Tá muito ruim, né? O ar é muito gelado, mãe Não precisa, gente, muito frio Putz, grila, ai, ai, ai O ar-condicionado saindo do teto aqui, olha, do carro Não precisa, né? O motorista, desliga o ar, mano, tá frio Agora esquentou, moço, liga o ar pra mim O maior problema é o meu ar-condicionado O boy que o ar vai tá desligado Meu Deus, que eu tava no ar Liga o ar, gente, pelo amor de Deus Tá frio? Sim Nunca passei tanto frio igual na abertura E tanto calor igual hoje, Jesus, mano